Recebemos aqui nos estúdios da 98FM a filha daquela senhora, de um caso que ganhou aí ampla divulgação nas redes sociais, que teria passado mal e, em consequência dessa situação, faleceu na UPA 24 horas. E foi feita uma imagem por uma paciente que estava lá e divulgada nas redes sociais, como se a demora no atendimento dessa paciente tivesse contribuído para a sua morte. A filha dela, a Eliane Fernandes, nos procurou ontem para trazer esclarecimento sobre o caso e fazer um desabafo. Segundo ela, não tenho que reclamar do atendimento da UPA, da unidade de pronto atendimento. Aliás, só elogios a fazer. A mãe já havia passado, realmente, segundo ela informou, por três médicos naquele dia e estava aguardando para realizar alguns exames quando passou mal. Ela já tinha apresentado um problema cardíaco anteriormente. lamenta pela morte da mãe e lamenta principalmente pelo episódio ter sido filmado, postado em redes sociais, sem a autorização da família e, segundo ela, trazendo uma informação que não é verdadeira, porque a mãe foi, sim, bem atendida na UPA e não houve demora no atendimento. Acompanhe aí o desabafo da filha dessa senhora que faleceu na UPA, em áudio e também em vídeo. O atendimento da minha mãe foi um atendimento que eu não tenho nada que reclamar. Não tenho nada que reclamar do porteiro, da recepção, da triagem, dos médicos, de técnicos enfermais e nem tão pouco de enfermeiros. Entendeu? Só na UPA ela passou por quatro médicos. Naquele momento que minha mãe passou aquela situação ali no corredor, a minha mãe já tinha feito quatro elétricos. Minha mãe já tinha tomado dois soros, um de mil e um de quinhentos com remédio forte para a dor. A minha mãe, inclusive, após ela tomar esse soro, ela chegou para nós, para mim, e falou comigo assim, minha mãe estava com quinze dias que não alimentavam. Ela chegou para mim e falou assim, você trouxe aqueles biscoitos de goma que estavam lá em casa? Eu falei, mãe, eu trouxe, eu trouxe suco, eu trouxe água de coco. Outra coisa, minha mãe fez o teste do Covid, deu negativo. Após esse teste ter saído, eles colocaram minha mãe num lugar, num setor, só ela e eu e minha irmã. Então, eu falei, por lá tem muito fluxo, como já tinha certeza que ela não estava contaminada. Colocou ela lá num lugar com o arsonado ligado, com a cama deitada. Nós deitamos a minha mãe, ela ficou mais ou menos meia hora. A gente estava ali porque eles pediram bateria de exames dela. Mas aquela parada cardíaca da minha mãe, ela já tinha andado lá na roça, na semana, antes de eu buscar ela no domingo. Se eu acho, se eu não me engano, foi numa quarta-feira. E foi os mesmos sintomas que ela deu ali. E dali aconteceu tudo, né? Levou ela lá pra sala, pra emergência. E eles reanimaram a minha mãe. Graças a Deus, eu tive um grande privilégio que nem todo mundo tem. Nem que após eles reanimar ela, eles me chamaram. Eu conversei com minha mãe. Aí tá, a gente ali com minha mãe naquele momento, eu não sabia que uma pessoa estava filmando. Mas sim, eu vou processar a pessoa, né? Eu vou processar porque é uma coisa que ela podia ter feito, sim, com o parente dela. Menos com o meu parente. Eu não conheço ela, ela não me conhecia. Igual eu falei na primeira reportagem. Se ela tivesse, naquele momento, corrido, gritado a alguém, gritado a ajuda pra ajudar a minha mãe, hoje eu estaria aqui dando ela os parabéns por ter ajudado. Dando um abraço nela. Mas o que ela fez, ela fez errado, porque a foto da minha mãe está rolando no mundo inteiro. Eu tenho esse tempo que eu tô na área da saúde, eu já trabalhei em vários setores de hospital, onde eles socorrem família, eles não sabem quanto, quanto eles sofrem pra salvar uma família. A minha mãe tinha um problema de coração e nós da família não sabíamos. Descobri lá na UPA. Ela tinha um problema de coração. Entendeu? Descobri lá na UPA. E era o dia certo dela. Era o dia certo, entendeu? Eu quero agradecer o Jefferson, a Glorinha, a equipe de enfermagem, que foi quatro enfermeiras que cuidou da minha mãe, técnica de enfermagem. O Jefferson e os outros três médicos. Quero agradecer de coração. Vou dizer pra eles que não dê ouvido o que o povo fala. O importante é o que eles fazem, porque é só Deus nem que vê o que eles fazem. Minutos, tá aí o esclarecimento da própria filha, que nos procurou pedindo espaço pra poder falar que não foi nada daquilo que postaram nas redes sociais, que a mãe dela, ao contrário do que foi publicado, foi muito bem atendida, que ela agradece o trabalho dos profissionais da UPA, da unidade de pronto atendimento, e lamentou pela filmagem, pela postagem feita nas redes sociais. É aquilo que eu digo, gente. As pessoas não têm o direito de sair filmando tudo e postando em rede social, primeiro, sem fazer um levantamento do que tá acontecendo, né? Sem saber o que de fato tá ocorrendo. E aí acaba causando uma situação constrangedora, inclusive com a própria família. Excer Transcrição Excer 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 Obrigado.